Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, eu viajando o movimento Na hora a minha mente, passa a porta, repete, imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura, nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião, uma princesa com a pressão Zabato, fato do malvadão Ela joga mesmo, faz cão